Preciosa, nunca esteve tão na moda. Chegou a coleção outono e inverno, risquei as joias místicas. São seis novas cores. Três com brilho lamidado, um risquei a turmalina e três com brilho fúrgula. A última que tem essa na Europa. Risquei a tampaço púlpura, risquei a lápis e azole e risquei a pedra granada. Nova coleção outono e inverno, risquei as joias místicas. Experimental. Aplausos Aplausos